Salve e seja bem vindo ao canal WorldGamer, eu sou o Sterno e a gente vai dar continuidade a nossa Gameplay de Luigi's Mansion 3, já se passaram alguns dias desde que eu joguei a última vez, eu estou aqui no mesmo ponto que a gente gravou a vez passada, eu não me lembro desse cenário, eu lembro que eu passei aqui uma vez, mas acho que não fiquei agarrado muito tempo não, dá para ver aqui que as coisas são meio falsas, eu percebi pelo, nossa tem bastante dinheiro aqui dessa vez, percebi por causa desse quadro aqui, eu estava olhando, essa textura está meio estranha, isso aqui com certeza é agro, é tipo uma casa maluca, alguma coisa assim, esse cenário aqui, eu lembro um pouquinho cara, aqui eu acho que dá para pegar, é não dá não, mas dá para abrir, ai estou até confundindo já os botões cara, ai também aproveita né, se você está vendo os vídeos até aqui, está curtindo, já faz o seu comentário aqui, vamos ver, ah eu lembro disso cara, são três inimigos dessa vez né, é isso aí ó, bom, vamos ver o que a gente vai fazer né, então é isso, deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui se você está curtindo os vídeos tá, deixa o seu like também, que vai ser muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e agora cara, é a gente tem um clube de membros tá, então você pode se tornar membro do canal e dá uma força para a gente aqui tá, cara eu não me lembro como é que eu saio daqui, mas a princípio eles passaram ali, ah é aqui ó, é aqui, ah tá, vamos usar o raio-x né, então é isso, tá, é, eu não lembro muita coisa, eu sempre falo isso né, tudo bem, vamos lá, vamos seguindo aqui, o vídeo passado né, que foi na pirâmide cara, cara eu adoro aquela, aquela missão, eu achei ela super legal, eu não fiz isso na primeira vez, com certeza, ah peguei os dois, toma, vem, 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 eu não entendi porque que eles, porque que eles se soltaram, esses fantasminhas aqui também, eles dão muito dinheiro né, vão pegar tudo cara, vão pegar tudo, dinheiro nunca é demais meu irmão, ó aqui, deixa eu tirar a minha aliança cara, aqui o controle que fica vibrando, inclusive deixa eu até ver aqui ó, se tem alguma configuração, ah, para tirar a vibração do controle cara, é, eu não achei nenhuma configuração para tirar a vibração do controle, então tudo bem né, eu já tirei o anel de qualquer forma cara, eu achei que ia rolar alguma coisa aqui, mas tudo bem, vamos, ó tem dois caminhos, vamos olhar no mapa aqui, vamos por aqui primeiro, deve ser um banheiro, uma sala menor, é uma sala menorzinha, é, tem uma carta aqui, pegamos mais uma carta, cara, cara, não era o DC, pegamos mais uma, ó, tem um fantasma ali no quadro, provavelmente é o fantasma que vai aparecer aqui, cara, deve ter um aqui embaixo do tapete, deixa eu ver, não, esse tapete também não dá para pegar, não, ué, peguei mais alguma coisa ali, ah, tem mais uma aqui ó, cara, tá faltando só uma, tá faltando só mais uma, cara, dentro do armário? Ai, sai, 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 eita, ah, aqui ó, aqui ó, na privada, eu não tinha visto, cara, eu não lembro disso não, opa, um cristal aqui para a gente, ó, show de bola, isso só vai fazer diferença se a gente fosse correr atrás de todos, tá? Como eu já falei, o objetivo não é esse, é só um playtube mesmo, não é um detonado, Vamos lá com um outro Luigi, Vamos abrir aqui, Estranho, não é? Não tá bom, esses quadros aqui, se eu consigo, é, me deu uma opção aqui, né, Ah, aqui, aqui ele vai vir para a porta, que é onde a gente estava, tá, a gente só deu a volta, beleza, Ai, ai, sai, 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 Vem, é o Eric, Cara, eu não lembro que eu tenho que fazer com esse cara, Ah, então é isso aqui ó, Show, Inclusive ficou, ficou um mímico, né, que a gente encontrou, Eu acho que era pra gente ter feito Algo parecido com ele Será que dá? Não dá nada Aqui, vamos puxar isso aqui, ó Provavelmente vai libertar aquele fantasma ali Não é que não, cara Beleza, vamos embora Vamos seguindo adiante, então Ai, não acredito nisso, velho Menos pior Menos pior nada, né? Eu vou ter que churrar de cabeça pra baixo? Eu não lembrava disso, cara Que loideira Tá, beleza 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 Ó Aqui Ok Bom, abriu aqui, né? Ah, tá Saquei, saquei, saquei Então a gente miga aqui E já abre aqui, ó Aqui nessa fase, eu acho que nesse andar, né? Eu acho que vai ter muito dessas Essas portas secretas, cara Bom, tem dois caminhos Bom, tem dois caminhos Esse aqui, ó Acho que tá fechado Aqui no mapinha ali Tá vermelho, né? Provavelmente a gente vai pegar a chave aqui, ó Vamos ver se Se a gente não agarra, né? Agora, né? Caramba, velho Quebrei tudo, meu irmão Opa, um baú Ai, 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 ai Ah, é outro mímico daquele, cara Eu acho que A gente tem que usar, sim É isso mesmo A gente tem que usar a lanterna O raio-x Só que eu acho que é meio de longe, né? Não, 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 não Vou fazer o seguinte Eu ia dar o peixe pra ele comer, né? É, eu vou fazer isso Pronto É isso, garoto Agora sim, cara Cara, não lembrava disso Beleza Provavelmente agora a gente vai pegar a chave Show Vamos pegar esse peixe aqui A gente vai ganhar um pouco de vida E vamos lá pra outra porta que tá fechada Eu acho que esse andar aqui também Ele é curto, tá? Eu acho que ele não é tão longo, não Eu tenho a impressão de que os andares pra cima Eles vão ficando um pouquinho mais curtos Ou ali em cima Rolou um negócio de ir Cara, eu acho que Vai dar trabalho esse boss, hein? Tem outro buraco Hum, tem uma chave Beleza Essa chave Ah, tá Pra gente entrar nela A gente vai entrar na porta aqui do lado Ok Vamos usar esse aqui Beleza Ó, eu acho Que dá pra gente usar ali na Ah, tem um cristal ali, cara Será que dá tempo de eu pegar tudo? Achei não, né? Senão ia ser fácil demais, né? Bom, a porta fica aqui O que eu vou fazer? Vamos deixar o Luigi verde aqui, ó Já Aspirando aqui, ó Esse aqui a gente liga Era pra ter ligado, né? Ah, beleza Então, ok Tá bom, tá bom Show Já conseguimos aqui dois cristais Estão até melhor do que em outros andares, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó Deixa ele aqui aspirando Se bem que isso aqui, cara Não vai nem fazer diferença pra gente Na real, né? Pra gente o importante era só a chave Era só o cristal mesmo Deixa esse negócio aí Vambora Aí, tem uma porta desse lado Que a gente viu que Só que Você já percebeu também Que tem um ralo aqui, né? Provavelmente É Provavelmente a gente vai precisar Do Luigi verde E tem essa Essa caixa de mágica aí também Vamos lá Vamos lá com o Luigi Pila outra, velho Eles voltaram Show Beleza Ah, um peixinho dourado, ó Pô, essa piada do peixe dourado foi boa Eu, é O que eu faço com ele? Beleza Vamos cair na água Dissolver ele E já partir pro outro Vambora Tá meio fácil demais isso aqui Tá meio fácil demais, cara Ah, um coelho Ah, um coelho, cara Não, não, não Bom Vamos lá, né Eu não sei se eu tenho que usar a luz Não, não, não consigo soprar ele Ah, o que eu vou fazer com esse coelho, cara? Uma cartola, alguma coisa aqui Não dá pra mirar Ele só solta Tá Tá Agora eu não lembro se eu tenho que usar os dois Os dois Luigis Alguma coisa aqui? Não Ah, sim, cara Luz negra Beleza Ok Beleza Show É, cara As dicas, às vezes, salvam a gente, né? E Vamos embora, cara Agora A gente vai voltar Vamos pegar a porta da direita Que é a que tá fechada Não falta muito, não Faltam mais algumas salas Mas vai ser bem tranquilo Agora tem uma sala Ah, é, cara Isso aqui é muito legal Que eles revelam o truque de mágica, né? Que é um espelho, cara Então, se é um espelho Tem uma porta aqui, ó Tá Mas primeiro a gente vai vir aqui Vamos ver o que que tem aqui Interessante Tá Ó, até que a gente tá indo bem, cara Olha só que legal isso aqui, ó É um tapete que imita água, cara Bem legal, cara Beleza Tá Cara, vamos lá O que a gente vai fazer É puxar esse Essa cortina aqui Vamos entrar por essa porta Esse chapéu aqui Acho que ele Não quer dizer nada, não Beleza Agora é o seguinte, ó Eu acho que a luz aqui Não vai dar nada Não dá mesmo Ai, sai, sai Beleza Show Ok Faz uma pérola pra gente Aqui Ó, aqui não tem nada Bom, tem uma sala que a gente não entrou Que é bem aqui, ó Cara, o boss Normalmente ele fica marcado Com uma exclamação no mapa Só que não tem nada Só que não tem nada ali, né Vamos fazer o seguinte Tá, esse colchão aqui Vai dele Tá, vamos entrar aqui pra ver Se bem que tem uma sala Que a gente não entrou É muito bom É muito bom Agora a gente vai ter que ir atrás delas É, mas tem uma sala ali, ó Que é Essa sala Logo aqui em cima Eu acho que a gente não entrou nela Cara Aqui é onde eu tô apontando Tá bom De qualquer forma A gente já vai enfrentar o boss agora Não sei se dá pra pegar Alguma coisa interessante aqui É isso aí Vamos lá Dinheiro Dinheiro você sabe, né Dinheiro não quer demais Bom, vamos lá Vamos enfrentar o boss Opa, não, não, não Tem umas roupas ali Eu consigo voltar? Não consigo, não Tinha umas roupas ali Que eu podia ter visto Deixa eu ver se tá pra voltar Ah, dá sim, beleza É, mais dinheiro no final das contas, né Basicamente é isso Achei que eu pudesse ter um cristal Alguma coisa assim Não tinha, mas tudo bem Vambora Ó, agora sim Mas era a liberação minha Ou tinha o Tinha uma exclamação aqui Fugiu também, cara Pilantra, velho Peraí Sai Peguei Se deu mal Beleza Ah, eu acho Eu lembrei Eu meio que tenho que voltar em todas as salas, cara Pra poder pegar os Pra poder pegar os Meio que pegar os fantasmas, na verdade Opa, tem mais um Peguei Vem cá, vem cá Toma Ok Beleza Aí Tá apontando de novo Aqui pra baixo É, mas não pode ser de pra baixo Não, é aqui onde eu tava É, mas não pode ser de pra baixo É, mas não pode ser de pra baixo Ó, tem outra ideia ainda Beleza Vamos voltar aqui Eu preciso lembrar o que fazer, né? Tá dizendo que é aqui mesmo A sala do boss Muita resta aqui Só de curiosidade Pra ver com ela Eu acho que tem mais ruim Oh, sim! Opa! Cristal, ok! Mas tem algum esquema aqui ainda que eu não toquei Vocês tem a ver com essa caixa aqui? Acho que não Não, 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 não Vamos entrar aqui de novo Só de curiosidade Não O que a gente vai fazer? Vamos voltar nas salas Porque cada sala está tendo uma armadilha diferente Então A gente vai voltar nas salas Essa aqui a gente acabou de De entrar Vamos aqui Ó Eu acho que a gente tem que limpar o andar, cara Aí é sacanagem Cuidado com esse negócio aqui Ai, ai, ai Já rola um negócio errado, cara Beleza Toma Toma Vem Beleza, ok Ah, eu esqueci de jogar a luzinha neles Acredita? Fiz isso o jogo inteiro Ah, agora eu esqueço A mesa está me atrapalhando A mesa está me atrapalhando Vem, vem galera, vem galera Peguei Ok, beleza Então Mais uma sala limpa Vamos nessa aqui de cima agora Caramba Caramba Vem aqui atrás Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não sei não, hein Eu lembro que quando joguei a primeira vez Dá para segurar ele mais tempo, cara Não sei se a última atualização do jogo fez diferença Então eu não vou ficar tentando se virar ele muito tempo, não Peguei Só que eu não estava te vendo Vem, vem, vem Vem Toma Toma Beleza Então mais uma sala limpa Inclusive, você pode ver ali no mapa Que mostra as salas mais escuras, né Que é onde falta a gente passar, na verdade Vem 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 cá Depois a gente tem que pegar um outro ainda, cara Que é esse aqui que é o chato, na verdade Beleza, peguei Agora Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Hum, está faltando alguém Eu achei que eu tinha... Pegou ele, cara Beleza Beleza Agora Ali, ó Na esquerda Está escuro Então provavelmente é onde a gente tem que pegar Ok Vem cá Rapaz Esse fantasma aqui é chato de pegar, hein Cadê ele? Cadê ele, velho? Peguei Vem Droga Vem Tá aí Beleza, ok Tranquilo Agora Pera Deixa eu ver qual sala que está faltando Aqui em cima Ah, isso aqui não tinha que ir antes Cadê ele? Meu irmão Peguei Vem cá Vem cá Vem, tchau Peguei Beleza, show Agora é o seguinte Vamos ver qual está faltando É aqui, ó Tem uma aqui em cima Tem uma aqui em cima E uma embaixo Vamos lá de baixo primeiro Essas outras minhas pequenas são muito engraçadas, velho Embaixo, primeiro eu em cima Bom, já estamos aqui, vamos em cima Olá Que era Ah 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 Olá Cara Ah Acho que Acho que Acho que o mapa está embaralhando, velho Está, está embaralhando É isso mesmo Bom, eu passei aqui agora, né? Se é aqui em cima Se é aqui em cima Deixa eu ver Não Vamos voltar aqui É, cada vez que eu entro Está dando em cima Está dando em um lugar diferente Esse aqui eu já peguei, né? Já nem aciona mais É É, agora 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 o negócio ficou complicado Bom, vamos entrar aqui então Não E agora sim É o boss Com certeza Que legal É o que é Uma coisa Aí Vamos ser aquelas Três fantasmas Né? As mágicas, né? Ó, já chegou rolando Um esqueminha aí, ó Cara, beleza Tá muito legal essa transição de cenários, né Ah, dá pra Simplesmente revidar, né Tá ruim, eles atiram ainda, velho Toma Filho da mãe, velho O resto eu não esperava, hein Beleza Agora sim Foge não Beleza, ok Menos uma, ok Ah, tem uma bomba ali A gente tem que ficar esperto pra não pegar ela agora A bomba é que tá na direita ali, ó Só fica de olho E aí tá tranquilo Bom, a bomba é a última que saiu ali Opa Troia Bom, essa aqui é a bomba Vamos pegar essa aqui, ó Vem, vem, vem Vem, toma Beleza Então Com essa Duas já foram, então Agora a gente tem que ficar de olho No fantasminha, né Eu acho que vamos colocar duas bombas ali Se eu me lembro bem É isso mesmo Quanto é ficar ligado nela Que ela tá no meio Bom, ela tá na direita ali Então tá É ela que a gente tem que Ficar esperto Essa segunda aqui Eu acho que é essa aqui Ai, beleza É essa mesmo Peguei Não Beleza Ok Ah, foi mais fácil do que eu lembrava, cara Vem, vem Vem É isso aí Acabou Show E aí com isso A gente vai pegar O botão do De qual rodar que é, cara? A gente tá no décimo quinto Décimo segundo Nem lembro mais, cara Nossa, a gente vai pro décimo segundo A gente tá no décimo primeiro Agora é o seguinte, ó Tem uma sala aqui, ó Que a gente não foi, cara Então antes de voltar pro elevador Vamos vir nela aqui, ó Cara, se a gente não ganhar nada com isso É sacanagem Eu já ia até falar Eu acho que eu fiz errado Acho que eu tinha que puxar com os dois, né? É, só tinha dinheiro Que nunca é demais, né? Dessa vez A gente não precisava Agora a gente pode voltar Tanto faz De qualquer lado aqui Não, tanto faz não A gente tem que voltar pro lado de cá Vamos lá Vamos lá Por aqui Por aqui Ok E aí vamos dar uma olhadinha Aquela espiada, né? Antes da gente finalizar Dar uma espiada no décimo segundo andar Ok Ok Show Agora Vamos lá Cara, falta só três, cara Captura espectral Eu não lembro da temática desse andar Eu acho que aqui Já não é temático mais Eu acho que eu sou assim um hotel mesmo, né? E aí vai até o final do jogo Assim Se eu me lembro que é Beleza, chegamos Ah, não, não Lembro sim Ele tem uma temática marítima É tipo De navios afundados Um negócio assim Que é bem legal, inclusive, tá? Bem legal mesmo Bom, enfim Isso aí vai ficar pro próximo vídeo, né? Então, espero te ver lá Grande abraço a você que acompanhou o vídeo até aqui A gente vai se ver então Valeu, fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho